Para comemorar os cinquenta e nove anos de Araguaína, a Prefeitura preparou uma superprogramação de shows. Dia treze tem Ivan Medeiros, Felipe e Matheus, The Nords e Maiar em Maraíza. Dia quatorze, Francis Brinjel, Swing do Negão e Ana Vitória. Dia quinze, Marcha para Jesus. Após a caminhada tem show com a banda Som e Louvor, Entrada Franca, Prefeitura de Araguaína, a capital econômica do Tocantins.